E aí galera, a chuva aí, tempo chuvoso, aqui na roça, na roça é assim, quinzinho de tarde, olha só que maravilha, a chuva caindo aí, é só o ouro, olha. Fimzinho de tarde aí no Nordeste, quase batendo as seis horas, cinco e pouca da tarde. Muita chuva, não é, Natália? Maravilha de azul, muito bom. Esse é nosso sertão. Dá um giro aí. Nossa casinha aí galera, tem mais de 100 anos nessa casinha aqui. Maravilha de azul, não é, Natália? Chuga, Tony. Chuga, Tony. Chuga. Chuga. Essa casinha ali de seu pai tem quantos anos? Uns cem anos já, né? Tem uns cem anos aqui. Eu tava olhando aqui, mas eu acho que tem uns cem anos já. O seu pai morreu com oitenta e noventa e pouco, né? 78. Poxa, tem mais de cem anos. Essa casinha aqui tem mais de cem anos. Olha os sapinhos cantando isso. Pai, 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 pai dava aquele ali, viu? Evitar, evitar, evitar a dona do filho de Vitar. Pai dava aquele ali. Ah, tem mais de cem anos. Ele fazia ter ali, ele fazia ter ali, viu? É, tem mais de cem anos. Ele fazia ter, ele morava aqui já, viu? E essa casa de João aí, tem um... Ele tava de vaqueiro lá em Coisa, mas foi lá, Ardufo. Ele morreu. O outro ponto morreu. O pai também morreu também. É. Mas essa jovem é nova. Essa jovem ainda tem uns 30 anos. Essa jovem ainda tem uns 30 anos. É da idade de Ada. A mais velha é Ada e Boço. É. É da idade de Ada e Boço. É, né? É. 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 Agora essa daqui... O Zé não morava aqui não. Zé morava naquela casa... Zé morava... A dor que ele não fez a pastilha depois. Zé morou ali. Hum. Aí tem uma casa de Itaipa. Zé morou numa casinha ali também, pro lado ali, ó. Ali em Pedro, em Pavarra, que morou também mais dura. Hum. Zé morou numa três casas. Ah, é. Daqui... Daqui saiu, foi morar nessa casa do homem com o Ponta Terra aí, de Arrimino. Passou um bocado de tempo aí. Daí eles apareciam, já faltou 20 anos eu vim aí. Hum. O Zé construiu dessa casa aqui, olha. Já passou 20 anos eu vim aqui. 20 anos. Eu vim aqui... E já... Já... Já tinha morado aí, já, né? Já morava aqui. Daí saiu pra ali. O Chapoio tem... O Chapoio tem mais de 40 anos já. É. Já passou 20 anos eu vim aqui. Hum. É. Essa casinha aí tem mais de 40 anos já. É. Já passou 20 anos eu vim aqui, né? É. A lagoa ali... A lagoa tá quase cheia, hein? É. 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 É.